Kylo Ren Covartes! Fala pessoal! Cumprindo o prometido e trazendo o pedido, hoje trago um dos mais fortes de longe do Battlefront 2. O Kylo é cheio de peculiaridades únicas que valem ser conhecidas, assim como Obi-Wan e Vader que já tiveram seus vídeos aqui no canal. Dá uma olhadinha lá depois. Vamos ver seus status, suas habilidades e depois mergulhar nas melhores dicas de como usar os seus atributos e conhecer as suas fraquezas. E lá no finalzinho do vídeo eu vou deixar quais são as melhores cartas para se usar em cada moto. Aproveita para apoiar o trabalho mandando aquele like, se inscreva se eu puxar o conteúdo e se possível compartilhe, pois com o seu feedback eu irei saber se vale a pena trazer vídeos com mais frequência para o canal. Sem perder mais tempo, vamos direto para o vídeo. Vamos lá! O Neto de Vader tem um total de vida de 750 pontos, com uma regeneração de 250 no máximo, se mantendo na média dos outros personagens. Com o seu sabre ele causa 125 de dano atacando pela frente e pelas costas ele ganha mais 40 de bônus, chegando num total de 165 de dano pelas costas. Os danos de sabre dele podem aumentar bastante se usarmos a carta resiliente, mas somente quando ele estiver perto de outro vilão, porque o Kylo é meio Maria vai com as outras. Indo para sua estamina, o Kylo tem uma boa defesa e um bom ataque e suas animações de combate são bem rápidas. Ele pode defender até 14 ataques de sabre e também pode fazer 14 ataques, até ficar sem estamina. Mas com uma carta especial, a sua estamina de ataque, de ataque, pode aumentar ainda mais. Partindo para suas habilidades, que inclusive estão entre as melhores do jogo, um excelente pack. Nós temos o congelamento para iniciar e ela não dá dano, mas mantém o inimigo imóvel por 2 segundos. Ela tem um alcance de 15 metros, que pode chegar até 19, tendo uma recarga de 24 segundos. Hum, o Kylo não é de namorada, né? Mas pode te dar um gelo. Ai meu Deus, desculpem por isso, gente. Seguindo, sua segunda habilidade é o Puxão da Força, que mesmo com só 10 de dano natural, pode ser aumentado até 60 com uma carta de dano específica para essa que ele tem no seu arsenal. Ela tem um alcance de 20 metros, podendo ser estendido mais ou menos com uma carta até 26, com uma duração de 20 segundos para recarregar. Ou seja, como diria o vovô Vader, não há escapatória. Deixou o vovô orgulhoso. Sua terceira e última habilidade é o seu famoso Frenesy, e ela pode dar 115 de dano por ataque e o último golpe vai sempre quebrar a defesa do seu inimigo. Ela dá ao Kylo 40% de redução de dano e tem um alcance de 10 metros de bases que ainda podem ser estendidos com uma carta, mais uma vez. E ela tem um tempo de recarga ridículo de apenas 10 segundos. Ou seja, o Kylo Ren foi feito no jogo como ele é nos filmes, feito para ser praticamente uma máquina de atacar. E de novo, essa habilidade quebra a defesa. Toda habilidade nesse jogo que quebra a defesa merece e deve ser respeitada como uma das melhores do jogo. Ou seja, sem dúvidas, esse é o principal trunfo do Kylo Ren. Afinal, como eu já disse, ela pode ser melhorada com cartas e também pode ser utilizada em alguns truques. Mas nós vamos nos aprofundar aí nisso em... Dicas e Estratégias Ataque aéreo. Vamos começar com uma bem base. Se tem uma coisa que o jogo não te conta em momento nenhum, é que as habilidades do Kylo Ren podem ser usadas em meio ao ar, como se são do frenesi. Ou seja, tanto o puxão quanto o congelamento podem ser utilizados em meio ao ar. O que acaba ajudando muito a furar defesas ou até mesmo ganhar tempo. O que também te transforma num alvo bem mais difícil de ser acertado pelos seus inimigos. Porque ao usar as habilidades no ar, você não só tá pulando as animações, ou seja, tá faltando tempo. Mas também tá em movimento que te torna um alvo mais difícil para a maioria dos inimigos, incluindo os blasters. Ou seja, resumindo, pular é legal. Como já dito, Kylo Ren tem uma boa defesa e uma velocidade média de ataque. Mas seu frenesi pode e vai ser constantemente punido. Praticamente todos os duelistas do lado da luz podem pará-lo. A Rey pode usar o avanço e iniciar um combo bem punitivo em você, que você não vai querer levar, dá muito dano. O Anakin tem um furor heróico, que também pode abrir caminho para mais um combo. E o Obi-Wan, Yoda e o Luke, os três tem empurrão da força. Principalmente o Luke, que ainda tem a repulsão e pode dar muito dano rapidamente com seus ataques normais. Ou seja, tente usar o frenesi da maneira mais imprevisível possível, porque senão você tá lascado. E mesmo que esses heróis estejam sem habilidades, eles ainda vão poder se esquivar do frenesi após o primeiro golpe conectar. É só você dar dois esquivores pra trás, se você não sabia quanto era, tá aí como. Ou se estiverem com a vida cheia, vão tentar fazer o parry no frenesi com toda certeza. Não sabe o que é o parry? Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ele detalhadamente. Deve estar aparecendo um card aqui agora em algum lugar. Não vou me aprofundar muito nisso, porque eu não perdi muito tempo. E devido a um bug, vale dizer que se eles usarem o parry, possivelmente isso vai interromper as animações do seu frenesi. Triste, eu sei, mas calma que tem como dar o truco, porque a terceira dica tá chegando aí. Terceira dica. Seja agressivo. Ué, mas como ser ofensivo ou agressivo, se é tão fácil dos heróis conseguirem me conterar? Essa é uma boa pergunta. Mas você lembra da estratégia que usamos no vídeo do Obi-Wan? Ela também serve pro Kylo Ren 100%. Se o Obi-Wan, que já era um personagem defensivo, era excelente pra transformar defesa em ataque, o Kylo Ren pode usar a mesma estratégia. Também transformar sua defesa em ataque, e ele já é muito bom em ataque, e principalmente controlar o inimigo. Tipo, ele é tão bom nisso, combinando todas as suas habilidades, que eu nem preciso dizer um jeito único, é literalmente instintivo com o personagem. Mas pra evitar ser punido se estiver com pouca vida, é só usar o puxão, e imediatamente, enquanto o inimigo ainda estiver no ar, ativar o frenesi. Muita gente não faz isso, ou nem sequer sabe que é possível ativar logo após o inimigo que tá no ar, pensando que não vai acertar. Mas usando o frenesi desse jeito, o Kylo evita parries e habilidades. Sem dizer que você consegue tirar mais proveito do frenesi usando ele dessa maneira. Porque diferente de quando você usa o congelamento, onde o inimigo quase sempre consegue fugir após o primeiro ataque, levando somente dois golpes, ou seja, o primeiro e o último que for a defesa, você provavelmente vai conseguir acertar os dois primeiros hits do frenesi, e o terceiro é indefensável, ou seja, o seu inimigo não vai ter como fugir de todo o dano da habilidade. Ou seja, agressivo sempre, impaciente nunca. Quarta dica, aproximação e estamina. Para duelos, a estamina do Kylo é ótima, mas é sempre bom dizer que contra Blasters, ela não é tão boa assim. Porque, ironicamente, papai e mamãe, ou seja, o Han e a Leia, podem dar muita pressão na defesa do Kylo. E por mais que você consiga defletir, no caso da Leia, a maior parte dos tiros de volta pra ela, dando uma morte bem rápida, mas se você não conseguir fazer isso, você tá lascado, porque os dois tem bombas ou minas. Mas um bom Kylo nunca vai ter problema com isso, pois ele vai sempre usar bem as suas habilidades, e usando uma aproximação de, em vez de seguir em linha reta, onde, não sei porquê, carambas, né, nesse jogo, se você esquivar em linha reta pra cima de um Blaster e ele estiver atirando, alguns dos tiros vão te acertar. Então a melhor maneira de você se aproximar sem tomar muito dano, se você estiver com a vida baixa, é se esquivando pelas laterais, da esquerda pra direita, usando os flancos. Bom, eu também não entendo bem o porquê, mas, né, é sempre bom lembrar disso quando você estiver jogando de um Kylo, porque seja agressivo, mas não seja, né, um tolo que nem, né. A gente não quer ser o Kylo Ren naquela luta contra o Luke, a gente não quer ser manipulado. Quinta dica, combo Ren. E pra encerrar bem, vamos com o combo que o Kylo Ren pode fazer. No vídeo do Obi-Wan, eu mostrei um combo que dava até 500 de dano, e eu até comentei que o Kylo Ren tinha um parecido, mas eu estava errado. O combo do Kylo Ren pode dar 600 de dano. É sério, não é pegadinha. São 82% da vida da maioria dos outros heróis, com exceção do Anakin, que tem 900 de vida. É um absurdo. Saca só, a gente vai precisar de duas cartas que aumentam o dano, uma que aumenta o dano do Frenzy, e uma que aumenta o dano do puxão, como eu já falei lá no comecinho. Mas como que isso vai funcionar? Simples, nós vamos usar praticamente todas as habilidades do Kylo, sendo a principal, obviamente, o Frenzy, que mais dá dano. Com a carta vai dar ainda mais. E a gente ainda vai usar de um artifício, um pequenozinho truque, uma carta na manga, para que a gente consiga fazer com que o Frenzy tenha não só 3, mas 4 ataques, e sendo os dois últimos indefensáveis. Eu não sei quem descobriu isso. Eu sei que tem muitos jogadores a nível máximo que usa. Eu uso também, porque por mais que seja considerado um glitch, tá no jogo, tem que usar, porque senão você vai ficar em desvantagem. Ou seja, é bom conhecer sempre um truquezinho. Sempre bom ter um ice na manga, né? Enquanto você se esquiva do seu oponente para frente ou para longe dele, você tem que simplesmente olhar ou para o chão, ou um para os lados. Enquanto isso, você vai apertar rapidamente o botão do Frenzy. Aperta duas vezes, que quase sempre vai dar certo. E você simplesmente vai ver que o Kylo Ren vai dar 4 hits, ao invés de 3. É simples assim. Se precisar, pausa e vê o vídeo aqui que eu tô mostrando aqui um ou dois exemplos de como que se faz pra você não ter dúvidas. E é claro, se você estiver lutando contra um jogador muito experiente, ele provavelmente pode sim se defender, dependendo de qual personagem ele vai estar jogando. Mas lembre-se, se você conseguir fazer esse combo certinho, você sempre vai ter a sua vida cheia e a sua estamina também vai estar cheia. E o seu inimigo vai estar com um ou dois ataques de morrer. O melhor momento para usar esse combo é quando o seu inimigo errou praticamente todas as suas habilidades, lembra? Fora que esse é um dos principais combos que você vê os Kylo Ren's nível máximo usando por aí. Eu realmente não lembro de nenhum melhor que esse até agora. Bom galera, é isso aí. Até existem outras dicas, como fazer o parry com o congelamento e até outros combos. Embora eu ache que esse que eu falei seja o que mais dá dano de modo geral. Esse vídeo foi sugerido por um de vocês nos comentários, ou seja, deixe de timidez, deixe aí nos comentários qual herói ou vilão vocês gostariam de ver no futuro. Assim como o nosso amigo Darth Vader aqui fez. Bom, brincadeiras à parte pessoal, seria muito bom trazer um vídeo focando no Luke ou no Darth Maul, pois os dois são bastante rápidos e eles tem muitos truques na manga, e principalmente o Luke, que pode dar também muito, muito, muito dano. O Maul também pode, mas o Luke é uma bomba de dano. Mas é isso pessoal, lembrando que eu sempre deixo quase melhores combinações de cartas para cada modo no finalzinho do vídeo. Eu espero do fundo do coração ter ajudado, se gostou, mete aquele like, compartilhe com os amigos e até a próxima. Seu Cucu, venha para o lado negro. Seu Cucu, cadê o vídeo que eu pedi? Seu Cucu... Seu Cucu... De onde eu tirei isso, cara? Reva, eu vou te matar. Vou quebrar seu pescocinho. Piriu-piu-piu!